Olá, tudo bem com vocês? Hoje estamos gravando um vídeo de Five Nights at Freddy's Primeiro E a gente está aqui Continuando A gente ainda está no YouTube Ah, peraí Antes de vocês assistirem esse vídeo Já dê seu like, se inscreva no canal E ative o sininho de notificações Agora vamos para o vídeo Vai A gente vai ter que ficar De olho Essas belezurinhas aqui Power, a gente vai ter que Vocês estão vendo Aqui tem um Se vocês não conhecem, esse daqui é o Bonnie A Chica e o Freddy E a gente Está aqui Aqui é o palco do Fox Que é o pirata A gente está aqui Vendo aqui E a gente Desculpa pelo barulho do meu pai Tá pessoal É, ó Por enquanto a gente pode Sossegar Porque quando O que vai Vai começar Os bichos vão começar a vir A partir das Uma Ou duas da manhã Então vamos esperar um pouquinho Tá pessoal Ah E se você quiser ver O objetivo Vocês tem que ficar De olho Nessas três coisinhas aqui E Nesse E nesse Carinha aqui Que está Aqui ó Aqui dentro Vocês tem que ficar de olho Nele Então Então a gente está aqui Se a gente morrer Onde a gente Vem o vídeo Ai Vai demorar um pouquinho Pessoal Então vamos ficar de olho É Pessoal Agora que o bicho Vai pegar Pessoal Que é melhor A gente até Ficar vendo Aqui as câmeras Que A gente está vendo aqui Vamos Ver aqui na câmera Um Que é o Palco do Foxy Aqui Não tem ninguém Vocês estão vendo Não tem ninguém A gente está Vigiando Esses dois Aqui Esses três Aqui Aqui o bicho Daqui a pouco Pessoal A gente vai Tá A gente vai E tentar Passar Dessa noite Que a gente Ainda está Na noite Um A gente tem Que passar Tá bem Difícil Tá facinho Pessoal Agora São duas Da manhã Vai começar Os bichos Vão Começar A se mover Pessoal Vocês querem Ver Fiquem prestando Atenção Daqui a pouco Eles somem Vocês vão ver Pode ser Às vezes Pode ser Chato Mas Daqui a pouco Melhora Tá A gente está Aqui Peraí Estou vendo Aqui Que está Aqui A gente Está Aqui Né Pessoal Vocês ouviram Né Vocês ouviram Né É o Fox Passando Pessoal Kit A gente A gente tem Aqui A gente tem Viu Eu falei Eu falei Que ia começar A sumir Um aqui É do jogo Tá Pessoal É do jogo Parece que está Tem bug Também O bicho Está ali Ó Tá vendo Aqui O bicho Está aqui O Fox Ainda não saiu Ele Ele ainda Está ali Ó Nossa A gente tem Que vigiar Ele O que Você está Fazendo Aí Meu filho Volta Pode ir Voltando É Não tem Outra coisa Para fazer Não Meu filho Pode ir Voltando Pessoal Daqui a pouco Vai sumir A Tica E depois O Freddy Deixa eu ver Na câmera Um A gente está Aqui Na Três Da manhã Que é Para fechar A porta Vamos ver Jing O Fox Por enquanto Não saiu Pessoal Isso daqui É bom Porque ele É o pior Ai Droga Droga Vou fechar As portas Cadê o bicho Ele está olhando Para nós Cara De sapatinho Onde está Pessoal Caraca Caraca Pessoal Onde Que está Esse bicho Não está Aqui What Não tem Nenhum Deu As câmeras Está ali Vamos esperar Né Pessoal Aqui No relógio Tem que dar Quatro Seis Da manhã A gente Tem que Sobreviver A seis Da manhã Vamos ver Se ele saiu Pessoal Eita Boni Não precisa Pó Ops Saiu De certo Não tem Ninguém Aqui Que Fred Que Ai Meu Pai Ai Meu Pai Cadê A tica 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 Ali O Boni Está no Backout Pode Deixar Sem Aqui Ele Tá Aqui Tica Tá Ali Pessoal Tica Tá Ali Ai Cadê O Fox Tá Tá Ali Show Ele Tá Ali Pessoal Uma De Energia Meu Deus A gente Vai Muito Ai Ai Pessoal Se vocês Levem Susto Não É Sei Que Vocês Vão Levar Susto Preparando Eu Falei Pessoal Ai E Esse Foi O Víde Pessoal Até A Próxima Tchau